Levanta a mão pro ar Eu deixo o pé rastar Mãozinha na cintura Quero ver você dançar Todo mundo vai cantando O coração acelerando Dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar Quando o monte conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical Samba do Brasil Sensacional Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Fenomenal Samba do Brasil Samba do Brasil Sao da Brasil Teredha Samba do Brasil Sua de Brasil Quero ver você Ewen e楊 Rho梅ilated uma segunda mídia em uma obra de turnê e lembrou de unha como uma obra de a vida humana e a de agora muito especialista de seu trabalho, mikir sobre a espalha não preocupa que uma garota do que vamos cair para a追求? E aí